Hoje, o Senhor te pergunta, por que você está chorando? Eu estou fazendo algo maravilhoso por você. Ah, mas você está preocupado porque não consegue ver. Você está ansioso. Descansa teu coração. Você anda sobre pressão. É uma tensão tão grande. Uma dor que parece que já faz parte da sua mente. Isso tem acontecido com frequência, né? Parece que o seu caminho para a vitória está tampado. Está entupido. Você não consegue ver nada. Mas você precisa entender que eu estou com você. Eu sou o teu libertador. Eu sou o teu pai. Eu sou a tua mãe. Eu sou o teu marido. Eu sou a tua esposa. Senhor, me dá o melhor amigo para conversar. Você já tem o meu espírito. Você não precisa se preocupar. Não fique triste. Tenha coragem. Nesse momento desafiador que você está vivendo. Tenha coragem. Seja forte. Porque você vai se recuperar de tudo isso. Você vai se levantar. Use a sua fé. Hoje, o meu espírito envia frequências de vitórias para você. Frequências de força. Você vai se levantar. Cantar o hino da vitória. Se empolgue em mim. Se empolgue em buscar a minha presença. Se empolgue em buscar a minha face. Se a sua fé será a sua maior habilidade nesse momento. Eu coloquei anjos invisíveis para socorrer você. As portas vão se abrir. Você vai passar por elas. Calma, filho. Calma. Eu estou agindo. Quem disse que eu te abandonaria mentiu para você. Me sirva. Com toda a intensidade da sua alma. E eu serei tua consolação. Seja forte. Eu medirei as provações de acordo com a sua força. E eu serei misericordioso para contigo em todo o tempo. Não desanime. Força e coragem é o que você precisa para vencer. E hoje, eu libero o ânimo sobre a tua vida e sobre a tua alma. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Ative o sininho. E compartilhe essa palavra com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Deus abençoe você. Entire-me. Então, isso. Stay do seu like. Olha o sininho. ōi que você conhece. Tchau, tchau. E olha o filete. Entww qui perch��. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.